Um povo misterioso da América do Sul já havia aperfeiçoado a arte de mumificação milhares de anos antes de os egípcios aprenderem a preservar os corpos de seus faraós. Hoje, aspectos da vida desses homens, mulheres e crianças mortos há muito tempo são revelados através de pesquisa científica dos seus restos frágeis conservados graças a extraordinários rituais funíbres. Meu nome é John Rhys Davis. Acompanhe-me na revelação dos segredos das múmias do Chile Antigo a seguir em Arqueologia. Múmias do Chile Antigo Egito, país antigo, sinônimo de pirâmides, múmias e esfinge. A palavra múmia invoca imagens de faraós enrolados em panos e envolvidos em ouro. Durante séculos, os cientistas acreditavam que os egípcios eram os pioneiros na arte da mumificação. Estavam enganados. Há milhares de quilômetros daqui, no limite do deserto Atacama, em Yarica, norte do Chile, foram encontradas centenas de múmias bem mais velhas que as do Egito Antigo. Bernardo Ariassa, antropologista físico da Universidade de Nevada, em Las Vegas, vem pesquisando essas múmias há 13 anos. Seus estudos lhe proporcionaram um profundo respeito pelo povo que as fez. A beleza das múmias em si não deixa dúvida de que se trata do trabalho de um especialista com a intenção de preservar as feições do indivíduo. Os 140 mil habitantes de Yarica vivem entre dois mundos extremos. A oeste, a imensidão do Oceano Pacífico. E a leste, o deserto Atacama, o mais seco do mundo. Como se o incômodo dessa posição geográfica não fosse o suficiente para lhes lembrar da precariedade da natureza, eles ainda têm os mortos como seus companheiros constantes. A cada escavado, uma nova múmia aflora. Um dia, ao revolver a terra do seu jardim, Brigário Dias teve uma surpresa. Quando estava escavando aqui, de repente uma múmia aflorou, depois outra adiante. Eram três, quatro, cinco. Quatro. Outra aí, cinco. Em outubro de 1983, a Companhia Local de Águas encontrou alguns corpos ao abrir valas para a instalação de novas tubulações em El Morro, uma encosta perto de Arica. Um mestre de obras avisou ao Museu de Arqueologia da Universidade de Tarapaca. Ariassa e sua colega Vivian Standen foram os primeiros a responder ao convite. Em 1879, uma das batalhas mais sangrentas entre o Chile e o Peru foi travada em El Morro. Alguns pensavam que os corpos eram de soldados mortos em combate. Outros de que seriam corpos enterrados há muito tempo e preservados pelo clima seco do deserto. Contudo, a verdade era outra. Desde a década de 20, arqueólogos chilenos sabiam da existência de múmias preservadas não pelo deserto, mas sim pela mão do homem. De vez em quando, múmias cuidadosamente preparadas e pintadas são encontradas em lugares espalhados ao longo de um trecho de 900 quilômetros de costas chilena e peruana. O povo que fez as múmias é chamado de Chinchorro, nome do lugar onde algumas das primeiras múmias foram encontradas. Tivemos sorte em poder encontrar e salvar uma quantidade expressiva de múmias Chinchorro. Foi uma surpresa agradável encontrar os corpos relativamente intactos após milhares de anos. Arqueólogos descobriram 96 corpos numa área inferior a 25 metros quadrados. Junto com as múmias foram encontrados anzóis e arpões da Idade da Pedra. Corpos de homens, mulheres e fetos meticulosamente preservados testemunham a preparação elaborada das múmias e uma perícia extraordinária em anatomia. Surpreendente é que foram encontradas múmias de todas as idades, inclusive fetos. O feto tinha três ou quatro meses e foi mumificado da mesma forma que os adultos. Calajero Santoro, arqueólogo e colega de Estande em Ariasa, em El Morro, também ficou impressionado com a sofisticação dos Chinchorros. Esse fenômeno nos ensina que a maneira simples de viver de um povo não exclui uma forma complexa de pensamento. Além de desenvolver uma cultura material de subsistência, foram dotados também de uma mentalidade complexa. A mumificação é testemunho de um desenvolvimento mental complexo, bem acima do necessário para a mera sobrevivência. Parece incrível a perícia dos Chinchorros na confecção das múmias. Uma surpresa ainda maior estava por vir. Foi pedido ao patologista Marvin Allison para datar as múmias. O resultado deixou os arqueólogos perplexos. Até a descoberta em El Morro, as múmias mais antigas eram as do Egito, datadas de 3 mil anos antes de Cristo. As múmias de El Morro eram 2 mil anos mais velhas. Acabamos encontrando cerca de 90 corpos de pessoas que morreram ao nosso ver há 3, 4 ou 5 mil anos. As novas datas falavam em 10 mil anos. Certamente os corpos mumificados mais antigos jamais foram encontrados. As primeiras mumificações foram feitas pelos Chinchorros algo como 2 mil anos antes dos egípcios. Infelizmente, ao contrário desses, não deixaram registros sobre a maneira e o motivo de seus cuidados com os mortos. Apesar de um orçamento restrito, Ariassa e seus colegas catalogaram e estudaram as múmias dos Chinchorros. Documentando cuidadosamente a aparência das múmias. Aspecto importante diante da precariedade dos restos mortais. Os restos de plantas e artefatos encontrados nos túmulos também fornecem informações sobre a vida diária dos Chinchorros. Os Chinchorros também eram pescadores como os habitantes atuais de Arika. A abundância do Oceano Pacífico fez com que a tecnologia usada pelos Chinchorros não sofresse avanços ao longo de milhares de anos. Junto com as múmias... Encontramos lanças, arpões e todo tipo de acessórios para a pescaria. Acho que foi trabalho de um especialista e de mais alguns assistentes. Contudo, não temos certeza. São apenas especulações. Essas especulações levam ao seguinte cenário. O corpo era lavado e a cabeça separada do corpo. A pele, a carne e os órgãos, inclusive os olhos, eram removidos com uma faca de pedra, deixando apenas os pés e as mãos. Antes de recolocar a pele, o esqueleto era reforçado. Após a limpeza dos ossos, galhos eram introduzidos no corpo para aumentar a rigidez do esqueleto. Em seguida, esses galhos eram cobertos de cinzas e amparados por palhetas e cordas, dando formato e estrutura à múmia. Para remodelar os músculos e os outros tecidos do corpo, os tinchorros usavam uma pasta feita com cinza, água e uma substância pegajosa, talvez sangue de leão marinho. A caveira era preenchida em seguida com palha e cinza. A mandíbula era presa à caveira com cordas feitas de junco. Introduziam uma vara ao logo da espinha como reforço e ponto de fixação da caveira. Um reforço de junco era colocado em volta da vara no lugar do pescoço. Para preparar a face das múmias, usavam esta pasta branca após ter sido retirada a carne da pele. Depois de recolocarem a pele, faziam às vezes pequenas incisões no lugar dos olhos, nariz e boca. Finalmente, a pele era recolocada no corpo e pintada de preto. O cabelo era colado na cabeça, resultando numa representação altamente estilizada da pessoa. Com o passar do tempo, as múmias do Chile Antigo começaram a mudar. Os tinchorros encontraram ocre vermelho nos arredores de Arica. Além da introdução de uma nova cor, outras alterações entraram em vigor. O corpo não era mais separado em partes. Faziam-se pequenas incisões da pele para a retirada dos órgãos. Depois, costuravam com agulha de cactos e cabelo humano. A mumificação continuava sendo praticada em cadáveres de qualquer idade ou status. Temos assim uma democracia no trato dos mortos. Todos eram mumificados. Adultos, crianças e até mesmo fetos. Um grupo de quatro múmias, dois adultos e duas crianças com ossos de baleia em volta, formavam um dos quadros mais impressionantes. É interessante observar a forma de enterrar as múmias praticadas pelos tinchorros. São grupos pequenos de cinco a sete indivíduos. Ali onde Bernardo está apontando, há crianças jovens e adultos. Pergunto-me, por que é assim? É como se fosse uma família aqui, outra lá, etc. É algo que reflete a estrutura social do povo tinchorro. Ainda não fizemos testes de DNA para saber se se trata de uma família. Usamos família genericamente. Gostaríamos de fazê-lo no futuro, tentando assim entender a relação biológica. Nos Estados Unidos, Marvin Ellison, patologista, compartilha o sonho de Ariassa para tentar provar o parentesco entre as múmias através do DNA. Há muito tempo estamos interessados em identificar essas pessoas mediante sua constituição genética. E agora mesmo estamos fazendo algumas experiências com DNA. Estamos dando os primeiros passos. Os tinchorros representam um desafio todo especial para Ellison. Múmias não são o ideal para um estudo genético. A remoção dos músculos, dos órgãos e a cobertura com argila e outros materiais interferem no estudo do corpo. A opacidade das múmias frustra o uso de técnicas modernas com raio-x. Mesmo assim, Ellison foi capaz de revelar detalhes sobre a dieta dos tinchorros através dos ossos e dentes das múmias. A dieta dos tinchorros, uma sociedade pré-agrícola, consistia de frutos do mar com algumas plantas selvagens como complemento. Eles tinham preferência por carne vermelha, mas não proveniente de animais terrestres, não proveniente de vacas ou de ovelhas, mas sim de leões marinhos. Apesar de encontrar poucas cáries, os dentes dos tinchorros sofriam de outras pressões sociais. Eram usados para separar e amolecer as fibras empregadas na confecção de esteiras que envolviam as múmias. A pressão sobre os dentes durante a separação das fibras produzia um pequeno tipo de tumor na raiz do dente, chamado de odontoma. Os problemas não eram os mesmos para os dois sexos. Os arqueólogos constataram doenças específicas em cada sexo, sinal de uma divisão de trabalho. Pescaria era para os homens, tanto naquela época como atualmente. Contudo, o pacífico, apesar de sua abundância, cobrava um preço. Fraturas traumáticas na região lombar foram encontradas em 80% dos homens, provavelmente causadas por escorregões nas pedras perto do mar. Nas mulheres, tal não ocorria. O exame das caveiras trouxe evidência ainda mais marcante da divisão de trabalho. Encontramos um grande número de doenças ocupacionais. Sabemos que eram os homens que trabalhavam no mar porque desenvolviam um pequeno tumor no canal do ouvido externo, chamado de exostosis. Era causado por uma infecção que deixava como sequela um pequeno tumor. A sequência desses pequenos tumores deixava a pessoa completamente surda. As mulheres também pagavam o preço. Ranhuras e desgaste na tíbia acusam longos períodos em posição agachada. Temos certeza de que a divisão de trabalho obrigava as mulheres a permanecerem por longos períodos em posição agachada e os homens a mergulhar no oceano à procura de mariscos. Estimam a expectativa de vida dos chinchorros entre 25 e 35 anos. Três em cada quatro recém-nascidos sobreviviam, uma taxa melhor do que a registrada no período agrícola. A taxa de sobrevivência dos chinchorros era melhor do que a de culturas posteriores. Doenças crônicas e dolorosas da espinha, ouvidos e pernas e uma expectativa de vida de apenas três décadas. E mesmo assim, dependendo do padrão, os chinchorros levavam uma vida quase idílica. Imagino os chinchorros trabalhando como uma família em cooperação. Pai, mãe e filhos, todos empenhados em garantir o sustento diário. O cuidado com os mortos prova que os laços familiares dos chinchorros se estendiam após a morte. Temos evidências de reparos feitos em múmias, prova de sua exposição ao tempo. Às vezes, encontramos ossos substituídos por pedaços de madeira. Parece que as múmias serviam a um certo propósito. Os mortos são reverenciados em certos países sul-americanos. Seu poder e influência vão além túmulo. Na minha opinião, as múmias eram feitas para o benefício dos membros vivos da sociedade. A mumificação de um homem influente visava a sua continuação como líder do grupo social, exatamente o oposto do que ocorria no Egito. Se lembrarmos que lá, a mumificação era feita em benefício da pessoa morta para que sua alma tivesse lugar de descanso. No período do século XVI, os restos mumificados de nobres incas eram retirados dos seus túmulos para presidir cerimônias religiosas. O inca considerava a preservação do corpo essencial para a preservação da alma. Seria um eco da tradição dos tinchorros? Os tinchorros nos presenteiam com a materialização de sua crença. É difícil imaginar as crenças e sentimentos de um povo pré-histórico. Contudo, a observação das múmias revela uma expressão religiosa. Elas representam assim a materialização da crença do povo, da dor e do sofrimento sentidos perante a morte. Em torno de 1700 a.C., os tinchorros abandonaram por motivos desconhecidos o processo elaborado de mumificação. Passaram simplesmente a usar uma mistura de areia e cola de peixe no corpo e enterravam o corpo antes da cola solidificar. Um ritual sagrado e consagrado durante milênios chega ao seu fim. Muitos habitantes de Arika vivem como seus ancestrais. Pescam com rede. Mergulham em busca de mariscos. adoram seus filhos. Adoram seus filhos. dos restos frágeis das múmias. A última múmia coberta de lama foi enterrada aproximadamente em 1500 a.C., encerrando assim o período de 3.500 anos de elaborada mumificação nas Américas. Naquela época, a pessoa destinada a se tornar a múmia mais famosa da história, o rei egípcio Tutankhamon ainda não havia nascido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o rei egípcio A CIDADE NO BRASIL Obrigado.